Bom dia! Hoje é o dia. Muitas vezes sentimos falta de uma pessoa depois que a perdemos. Percebemos que estamos diante de uma bela oportunidade depois que a desperdiçamos. Descobrimos a importância da saúde quando adoecemos. Notamos o poder do dinheiro quando ele acaba. Amamos nosso mestre depois que saímos da escola. Prezamos o conhecimento quando dele precisamos. Reconhecemos que era maravilhoso nosso pai ou nossa mãe depois que se foi. É comum estimarmos aquilo que não mais possuímos. Podemos viver de modo que não precisemos lamentar a vida que podíamos ter tido. Hoje pode ser o dia de fazermos um bolo e levarmos o nosso amigo ou a nossa amiga e nada mais precisaremos dizer. Se a oportunidade se escancar adiante de nós, é a estrada que vamos percorrer. Olharemos para o nosso corpo e mente e evitaremos tudo que a nossa vida prejuízo traz ou pode trazer. Ganharemos dinheiro, gastaremos uma parte e guardaremos outra, porque como será o dia de amanhã, não podemos agora saber. Vamos nos empenhar hoje afincadamente em estudar para muito e mais conhecer. Papai, eu te amo. Mamãe, você é demais, diremos, porque hoje é dia de agradecer. Por causa da pressa, da preguiça, do descaso, do egoísmo, da presunção, não vamos o melhor da vida perder. Hoje é dia de valorizar o que temos. Hoje é dia de fazer o que devemos. Eu sou o Israel Belo de Azevedo e é hora de lhe dizer bom dia.